Olá, aqui é a Angélica. Eu quero mostrar para vocês como usar o nosso aplicativo para Android, ZPA para Android. É muito simples, você precisa o nosso código. Quando você abaixar o aplicativo, nós estamos dando cinco códigos para você experimentar. É só imprimir, anexar qualquer presente ou produto. Aqui um exemplo. E para criar a mensagem, simplesmente tap no aplicativo e escaneie o código. E então você pode aqui carregar a sua mensagem de vídeo ou gravar, certo? Muito simples. Eu vou dar um exemplo, eu vou mudar aqui a câmera e vou dizer... Oi pessoal, aqui é a Angélica, eu estou gravando um vídeo para esse presente para a Ana. Ana, parabéns! Com isso, você pode gravar, salvar a mensagem, criar uma senha para protegê-la e gravar na cloud. E é isso, somente.